Bom, continuando então, falando sobre os tecidos, vamos comentar agora sobre o sistema fundamental, falar agora dos parênquimas, depois a gente vai falar de colênquima e esclerênquima, que também fazem parte do sistema fundamental. O parênquima é um tecido constituído por células vivas, ele é considerado um tecido potencialmente meristemático, mesmo depois que as células já passaram por um processo de diferenciação, elas podem se desdiferenciar e voltar a atuarem como células meristemáticas, ele tem função muito importante no processo de cicatrização ou regeneração de lesões. Por exemplo, quando ocorre aqui a união de enxertos, os tecidos precisam se unir e os novos tecidos formados, eles são formados devido à ação, devido à divisão celular das células parenquimáticas que voltam a atuar como células meristemáticas. No caso também de ocorrência de lesões, para que o tecido seja restabelecido, ele seja formado novamente, são células parenquimáticas que também vão atuar, vão voltar a atuar como células meristemáticas, vão se desdiferenciar para que essas novas células sejam formadas. Com base na atividade funcional, no formato e também no tamanho das células, os parenquimas, o tecido parenquimático, ele pode ser dividido em três tipos, que são o parenquima de preenchimento fundamental, o parenquima clorofiliano, o clorenquima, e o parenquima de reserva. A gente vai comentar sobre esses três tipos de parenquima. O parenquima de preenchimento fundamental, pode ser chamado assim também, ele está presente na região do córtex, de caule e raiz, e na região da medula. Ele também está presente no pecilo e nas nervuras salientes da folha. Aqui, a gente tem o parenquima do córtex, então fica logo depois da epiderme. E a gente tem a presença do parenquima medular, que ele fica logo depois dos sistemas vasculares, chilenifloema. Na figura anterior, então, a gente tinha o córtex transversal do caule, e nessa imagem a gente tem o córtex transversal da raiz. Então, aqui a gente tem um pelo radicular, demonstrando o fato de realmente ser o córtex anatômico de uma raiz, tendo a epiderme, a isoderme, e logo em seguida a gente tem o parenquima cortical. Aí logo depois a gente tem outros tecidos, endoderme, pericípio, o floema primário, e aqui também o chilema primário. O parenquima clorofiliano caracteriza-se por ter a capacidade de realizar fotossíntese. Então, nas suas células existem cloroplastos, que conseguem utilizar a energia luminosa e convertê-la em energia química. Nós temos dois tipos principais de parenquima clorofiliano. O primeiro é o parenquima clorofiliano palissádico. Ele é formado por essas células alongadas e estreitas. Normalmente, existe mais de uma camada de parenquima palissádico. É possível observar que aqui nós temos uma camada, aqui a gente tem outra camada. Esse parenquima, ele recebe esse nome de palissádico, em alusão à palissada, que é uma cerca formada por estacas, bem próximas umas às outras. Observem, então, que os espaços entre as células praticamente inexistem. O outro parenquima, ele é chamado de parenquima lacunoso ou parenquima esponjoso. O formato das células, nesse caso, é bastante variável, como vocês podem observar aqui, e recebe esse nome de lacunoso por causa das lacunas que são formadas. Essa folha, esse corte anatômico é um corte transversal de uma folha. Aqui a gente observa a epiderme, e aqui a gente observa a epiderme também. Nesse caso aqui, a epiderme superior, para a gente poder descobrir qual que é a epiderme na folha, se é a superior ou a inferior, a gente tem que ver a localização do parenquima. A epiderme superior sempre fica próxima ao parenquima palissádico, e a epiderme inferior sempre fica próxima ao parenquima lacunoso. Aqui a gente tem um anexo da epiderme, o estômato, que a gente comentou, é responsável pela troca de gases. Podemos observar aqui também os tecidos vasculares, o chilema, e aqui a gente tem o phloema. Então a gente observa todos os sistemas aqui da planta, o sistema de revestimento, epiderme, o sistema fundamental, parenquima, e aqui o sistema vascular, chilema e phloema. Nessa imagem, nós temos outro corte anatômico de uma parte da folha, de uma folha de uma determinada espécie. Então observem aqui mais uma vez o parenquima palissádico. Logo em seguida, a gente tem aqui o parenquima lacunoso. É possível observar a presença de tricomas. E a gente também tem aqui um cristal de oxalato de cálcio, que é denominado de drusa. Esse cristal, uma das funções dele é conferir rigidez da folha. E essa rigidez, ela repele os herbívoros, já que a folha fica menos palatável, então o herbívoro, ele prefere não se alimentar de plantas que têm esse tipo de estrutura. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.